És o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que... Apenas da semana que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enche as cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo E dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que sejas meu universo Que de manhã seja o primeiro pensamento Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que enche as cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo 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 Que sejas meu universo